Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui é o professor Rodrigo, pai da Yara e da Elis, minhas fiéis escudeiras, e hoje a gente vai continuar então com as nossas vídeo-aulas de eletrônica analógica, vendo amplificadores operacionais. Na aula de hoje a gente vai ver diodo de precisão. Bom, o diodo de precisão é um circuito onde ele vai fazer a retificação do sinal sem perder o 0,7V do diodo. Vamos ver como isso funciona então? Então segue para a aula. Diodo de precisão. Vamos verificar então como que a gente consegue montar esse tipo de circuito. Bom, a gente vai utilizar como parâmetro inicial o buffer, que a gente já estudou em aulas anteriores, ou seja, é um amplificador não inversor, com ganho 1, né? E a gente vai utilizar ele como parâmetro para conseguir montar então o diodo de precisão. O que é feito então? É simplesmente adicionado um diodo aqui na saída do amplificador operacional. Pessoal, tomem muito cuidado, que é comum a pessoa no momento da montagem se confundir e acabar fazendo essa ligação aqui, ó, tá? Isso aqui é um buffer. Insere com o diodo. O circuito não é esse. O diodo não está depois do fechamento da malha. Ele não está aqui, ó. O diodo não está aqui. O diodo está onde? Ele está dentro do fechamento da malha aqui, ó. Tá? Então, o diodo está logo depois do amp-hop. A gente pega este ponto, coloca lá na entrada de novo para fazer a realimentação e coloca uma carga do lado de cá. Bom, como que esse circuito vai funcionar? Ele continua tendo ganho 1. Por que ele continua tendo ganho 1? Vejam bem. Minha entrada é aqui, curto virtual. Então, a minha tensão VIN também está aqui. Se a minha tensão VIN também está aqui, é a minha tensão VIN é igual a VOUT. Se VIN é igual a VOUT, ganha igual a 1. Minha impedância de entrada continua sendo infinita. Por quê? Porque aqui praticamente não tem corrente, tá? E o que muda colocar esse diodo aqui, ó? A única coisa que vai mudar é que, em alguns momentos, ele vai atuar, em outros não. Vamos verificar como que isso funciona, tá? Então, eu vou definir aqui minhas correntes, tá? Primeiro definindo se eu tiver, então, uma tensão positiva, tá? Se o meu VOUT for positivo, ou seja, a minha entrada é positiva, meu VOUT é positivo. Por quê? Porque essa tensão é a mesma que está aqui, a mesma que está aqui e a mesma que está aqui. Sendo positiva, essa corrente necessariamente está neste sentido. E se está nesse sentido e se não circula a corrente por aqui, ela vem de onde? Ela vem daqui, de dentro da AMPOP e passa no diodo. Então, o que acontece? Esse diodo está diretamente polarizado, ou seja, o diodo conduz e a minha saída é igual a VIN, tá? O circuito funciona como um buffer normal. A única diferença só é que aqui na saída do AMPOP vai ter o quê? Vai ter VOUT mais a tensão do diodo direto, que é 0,7. Então, digamos que eu tenho aqui 3 volts. Minha saída vai ser de 3 volts. E aqui vai ser o quê? 3,7 volts, tá? Por conta da tensão sobre o diodo. Mas se aqui é positivo, aqui é positivo, então é isso que acontece. Esse cara conduz e eu vou ter a mesma tensão que eu tenho na entrada, obedecendo aquela regrinha do buffer. No caso negativo, o que acontece? Se eu tiver uma tensão de entrada negativa, aqui seria negativo. Minha corrente seria neste sentido, para que aqui seja negativo. Aqui sendo nesse sentido, e aqui não tendo corrente, Essa corrente vai para onde? Essa corrente vai circular aqui. Necessariamente, essa corrente teria que passar aqui. Só que o que acontece? Esse diodo está reverso com a corrente nesse sentido. E o diodo não conduz corrente nesse sentido. Se ele não conduz, não vai ter corrente aqui. Se não vai ter corrente aqui, o que acontece? Então, eu não vou ter tensão negativa aqui. E, necessariamente, então, não tenho essas correntes. E o meu Vout vai ser o quê? Vai ser zero. Que é como se esse circuito aqui estivesse aberto. Aqui, estando aberto, eu não tenho mais aquela realimentação negativa, né? Tá? De maneira que essa tensão seja igual a essa e que leve a tensão até aqui. Se isso aqui está aberto, a minha tensão aqui é zero, porque não tem corrente. Não tem como ter corrente na minha carga. Este circuito, eu sempre tenho que usar carga, tá? Não vou ter corrente na minha carga. Se eu não tenho corrente na carga, a tensão é zero. Bom, com isso, o que acontece, então, pessoal? O que acontece é que o meu Vout vai ser igual a zero se o Vim for menor que zero. Vim menor que zero aqui vai ser zero. E o Vout vai ser igual a Vim se o Vim for maior que zero. Vejam bem, eu estou tendo uma resposta aqui agora que não é uma resposta mais linear. Agora ele começa a ter uma resposta que não é linear. Ou seja, uma faixa comporta de uma maneira, outra faixa comporta de outra maneira. Tá? Todo circuito linear, o que acontece? Se eu ponho tensão positiva ou negativa, ele amplifica igual. Tá? Deve amplificar igual. Se ele não é linear, o que acontece? Por uma faixa ele vai se comportar de uma maneira, outra faixa a outra. E é isso que está acontecendo. Tá? De zero volts para baixo. Tá? A minha tensão de saída vai ser zero. Se eu tiver a tensão de entrada menor que zero, né? E de zero volts para cima na entrada, ou seja, valores positivos, a tensão de saída é o próprio Vim. Bom, o que acontece com o gráfico, então? Eu coloquei aqui aquela relação, né? E o que acontece com o gráfico, então? Gráfico de entrada. Se eu utilizar um sinal desse na entrada, que está variando entre positivo e negativo, o que vai acontecer? Vejam bem. Eu tenho aqui o valor de pico, tá? E o que vai acontecer? Tudo que for positivo, o que acontece? Tudo no Vim que for maior que zero, o que vai acontecer? Vai ser igual ao próprio Vim. Então, está aqui, ó. Tudo que é maior que zero é igual ao próprio Vim. Tudo que é menor que zero vai ser igual a quem? Está aqui, ó. Tudo que for menor que zero vai ser igual a? Zero. Então, tudo aqui que for menor que zero vai ser igual a zero. Está aqui no zero, tá? A tensão aqui é zero. E se for exatamente igual a zero? Se for exatamente igual a zero, está aqui no zero, né? No zero. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um retificador, pessoal. O que o retificador faz? Ele cancela um dos lados. No caso, ele está cancelando todas as tensões negativas. Eu só tenho tensões positivas. A gente já viu esse circuito antes. É o circuito retificador, tá? A única diferença, o que que é? É que eu não perco zero, sete daqui pra cá. No retificador, só com o diodo, né? Ele perdia zero, sete. Aqui eu não perco mais zero, sete. Onde que eu vou utilizar isso, então? Vou utilizar quando eu tenho sinais de baixa amplitude. É claro, né, pessoal? Se eu tiver um sinal de 100 volts, perder zero, sete, é desprezível. Agora, se eu tiver um sinal, por exemplo, de 2 volts, perder zero, sete, já não é mais desprezível, né? Então, se eu tiver 2 volts e eu perder zero, sete, vai ficar aqui 1,3. Então, se eu tenho 2 volts, aqui continua sendo 2 volts e ele corta só o negativo. Então, ele é muito utilizado pra sinais. Pra trabalhar com sinais, né, de baixa amplitude. Não com o sinal da rede elétrica, por exemplo, que não teria sentido, tá? Não é necessário utilizar. Mesmo porque o sinal da rede elétrica a gente utiliza pra montar uma fonte. E esse circuito aqui, ó, ele precisa de fonte. Então, não teria o menor sentido. Um circuito que precisa de fonte montando uma fonte, né? Ele é muito utilizado quando eu capto o sinal de voz, sinal via radiofrequência, sinal de um sensor, sinal biomédico, sinal de um captador de guitarra, sinais pequenininhos. E eu quero retificar ele sem perder zero, sete, tá? Então, eu tenho outro circuito lá que tem o diodo, que faz a fonte, que monta a fonte, que perde zero, sete volts e é desprezível, tá? E monta a fonte. Pra quê? Pra alimentar esse cara aqui, tá? E daí, esse cara aqui, eu entro com o sinal aqui e ele vai sair com o sinal aqui sem perder o zero, sete do diodo, tá? Como que isso é feito? É acrescentado o zero, sete aqui necessariamente. No sinal é acrescentado o zero, sete aqui na saída do amp-op. Pra quê? Pra que aqui saia. E como que é acrescentado? Ele tem alimentação aqui. Por exemplo, 10 volts, 15 volts, 20 volts, que vai conseguir chegar no valor necessário, tá? Bom, e como que fica a resposta entre a tensão de entrada e a tensão de saída? A resposta entre a tensão de entrada e a tensão de saída é essa aqui, vejam bem. Se o VIN for menor que zero, toda essa faixa aqui, ó, né, do eixo menor que zero, o meu VOUT vai ser o quê? Vai ser zero. Então, tudo que tá aqui pro VOUT vale zero. E pra valores maiores, que zero de VIN, o que que eu vou ter? Eu vou ter o VOUT igual ao VIN. Então, tá aqui, ó. Por exemplo, se vale 1, o VOUT vale 1. Se vale 2, o meu VOUT vale 2. Se vale 3, o meu VOUT vale 3. Observem o quê? Esse gráfico aqui, ó, ele tem uma descontinuidade, tá? Se fosse um amplificador, isso aqui seria uma reta, tá? Essa descontinuidade representa exatamente que é um circuito não-linear, pessoal. Então, agora, a gente tá entrando em circuitos não-lineares. Tudo bem? Bom, além do diodo de precisão, a gente tem o diodo de precisão inversor também. Como que é feito? É montado aqui, ó, um circuito inversor, tá? Um amplificador inversor. E o que que eu faço? Eu coloco o diodo aqui. Lembre-se, novamente, ele não tá depois do lado de fora. Ele tá dentro aqui da realimentação, tá? Sempre. Tá? Então, eu monto ele desta maneira. E o que acontece? Se R1 for igual a R2, eu vou ter um ganho igual a menos 1, tá? Então, se os dois forem iguais, eu vou ter o quê? Vou ter agora um circuito de precisão que inverte, tá? Além de ser um diodo de precisão, ele inverte também. Só que esses dois têm que ser iguais, tá? R1 igual a R2. E outra coisa. A gente já viu, hein? Pedância de entrada igual a R1. Ela é mantida, então, igual a R1. Bom, só que esse circuito aqui, normalmente, ele é associado com outro ramo pras correntes no outro sentido, tá? Ele não funciona só em um sentido. Por quê? Porque se eu boto sinal positivo aqui, ele vai gerar negativo. Então, negativo circula por um lado e positivo pelo outro. Então, ele precisa dos dois ramos, tá? Ele não funciona com um ramo só. Então, a gente teria corrente circulando neste sentido aqui, tá? Pra sinais positivos. E corrente circulando neste sentido aqui, ó. Pra sinais na saída negativos, tá? Então, são os dois sentidos que a gente tem aí. Esse circuito aqui, então, ele é montado com dois diodos e duas resistências, mais a resistência R1. A gente vai ter, então, duas saídas. Uma saída que é relativa à tensão positiva e outra que é relativa à tensão negativa, conforme a gente vai ver. Só que esse desenho aqui, normalmente, ele é feito... Normalmente, o circuito, ele é feito com um outro desenho. Só pra dar uma ajustada, tá? Então, normalmente, a gente coloca o diodo aqui e o diodo aqui e as duas saídas. Saída A, V-Alt A e V-Alt B. Vamos ver como é que funcionam essas duas saídas, então. Primeiro, a gente vai pegar aqui, então, V-Alt A, tá? Se eu tenho um sinal de entrada dessa maneira aqui, tá? Vamos ver como é que fica V-Alt A. O que que eu vou ter? Se eu tiver sinal negativo na minha entrada, o que que vai acontecer? Eu vou ter sinal positivo na saída. Tendo sinal positivo na saída, o que que acontece? A corrente circula neste sentido. Então, esse diodo aqui conduz, tá? Então, sinais negativos na entrada. Na saída, sinal positivo, porque ele é um inversor, né? Esse diodo aqui conduz. Esse diodo conduzindo, teria corrente neste sentido pra carga, gerando tensão positiva. E neste sentido aqui no R2, tá? Então, pra sinais negativos, o que que a gente tem? A gente vai ter sinais negativos na entrada. Eu vou ter o quê? Eu vou ter sinais positivos na saída. Então, tudo que é negativo na minha entrada, vira positivo e é replicado lá se o ganho for 1. Ou seja, se R1 for igual a R2. Então, tudo que for negativo aqui, aparece aqui como positivo. E o que for positivo aqui, pessoal? O que que vai acontecer? O que for positivo, esse cara aqui não vai conduzir, né? Se eu tiver um sinal positivo aqui, aqui seria o quê? Aqui seria negativo. Se aqui é negativo, o sentido da corrente seria esse. Esse diodo conduz? Não. Se ele não conduz, aqui é um aberto. Então, pra sinais positivos na entrada, eu vou ter zero na minha saída. Então, o que que eu tenho? Um diodo de precisão inversor. O que que ele faz? Ele pega a parte negativa, inverte e passa a sua parte negativa. A parte positiva vai ficar o quê? Tudo zerado. Um zero volts ali. Certo? Então, neste caso, o que que a gente tem? O Vout vai ser igual a zero se o Vim for maior que zero. Então, vai ser zero se o Vim for maior que zero. E vai ser igual a menos Vim se o Vim for menor que zero. Vai ser igual a menos isso aqui. Vai inverter isso aqui. Se isso for menor que zero. Tá aqui, ó. Tá? Bom, vamos ver o que acontece agora na outra situação. Se eu tenho valores positivos aqui, a gente já viu que esse diodo aqui não conduz. Porque aqui seria, teria que ser negativo. Tá? Então, ele não conduz. Mas, sendo positivo aqui, o que que acontece? Vai ser negativo nesse ponto aqui, ó. Sendo negativo nesse ponto, o que acontece? A corrente é neste sentido. O diodo está polarizado diretamente. Ele vai conduzir. Então, beleza. E eu vou ter tensão negativa na saída. Quando? Quando for positivo na entrada. Vamos ver como que isso acontece. Então, quando é positivo na entrada, o meu sinal, que é o sinal da entrada, vai aparecer invertido na saída. Se o ganho for 1, é o próprio valor de pico que vai aparecer aqui invertido na saída. E se aqui for negativo, o que acontece? Conforme a gente já viu aqui, é positivo. Mas, aqui não tem como ser positivo. Porque, se aqui fosse positivo, a corrente teria que fluir neste sentido. E esse diodo não deixa fluir. O diodo não deixando fluir, quando é negativo, então, o que acontece? Sendo negativo na entrada, eu vou ter 0 volts aqui na minha saída, no V, O, B. Tá? Bom, então, minha tensão de saída. V, O, B vai ser igual a 0. Se o V, I for menor que 0. Então, vai ser igual a 0 nessas situações. Tá? Tá aqui. E vai ser igual a menos V, I, se o V, I for maior que 0. Então, vai ser menos o valor do V, I, se o V, I for maior que 0. Então, pega isso aqui e aparece invertido aqui. Se as resistências forem iguais, esse valor vai ser exatamente igual a esse. Tranquilo, pessoal? Pessoal, vamos ver, então, como que fica a função de transferência desta saída e desta saída. A gente já viu, tá, aqui a definição do valor de saída, né? Inclusive, mostrando que não é linear, que ele vai ter uma resposta para uma faixa e outra resposta para outra, né? Ou seja, é um circuito não linear, tá? Mas como que fica aquela função de transferência, aquele gráfico da tensão de saída pela tensão de entrada. Então, veja bem. O V, O, A, que é este aqui, o que vai acontecer? Ele vai ser igual a 0 se o V, I for maior que 0. Então, tá aqui, ó, para valores maiores que 0 de V, I, a minha saída vai valer quanto? Vai valer 0. Então, tá aqui, ó, 0 para valores maiores que 0 de V, I, tá? E se for menor que 0, vai ser o quê? Vai ser igual a menos V, I. Ele vai inverter o valor da saída. Então, se for menor que 0, tá, o que vai acontecer? Valores negativos vai aparecer aqui como valores positivos. Então, por exemplo, menos 1, tá? Vai aparecer aqui como 1. Menos 2, vai aparecer aqui como 2. Menos 3, vai aparecer aqui como 3, tá? Então, ele vai inverter. E se as resistências forem iguais, essa relação aqui é de 1, tá? E a tensão de saída B, como fica? Vai valer 0. Se o V, I, for menor que 0, menor, igual a 0, né? Então, se a minha entrada for menor que 0, tá aqui, ó, a entrada menor que 0, tá? O que que eu vou ter, então? Minha tensão de saída vai ser 0. Então, aqui vai ser 0, né? Ele fica direto aqui no 0, tá? E se o V, I, for maior que 0, vai ser o quê? Vai ser a minha tensão de entrada invertida, tá? Menos V, I, tá? Então, valores. Aqui vão aparecer negativos aqui em V, I, alt. Então, por exemplo, valor 1, vai aparecer aqui como menos 1. Valor 2, de V, I, vai estar aqui como menos 2. E assim sucessivamente. 3 volts, vai aparecer aqui como menos 3. Lembrando, pessoal, que esse circuito não perde o 0,7. De novo, né? Conforme a gente já viu, a própria tensão na saída vai ser o próprio valor do V, I, tá? Sem descartar o 0,7 do diodo, tá? Ele é um diodo de precisão, que inverte agora, é um inversor. Mas ele não perde o 0,7. Por quê? Porque ele é um diodo de precisão. Certo? Pessoal, eu quero montar agora um circuito chamado circuito de precisão de onda completa. A gente já viu como montar o diodo de precisão, o diodo de precisão inversor, ou seja, seria meia onda, né? Ele pega a metade da onda, deixa passar, outra metade ele tira, ele retifica, né? Agora, se eu quiser um circuito de onda completa, ou seja, ele pega os dois sinais, positivo e negativo, e converte os dois para positivo. O que eu tenho que fazer? Bom, para isso acontecer, eu vou querer que meu Vout seja igual a Vim, se o Vim for maior que 0, e que seja igual a menos Vim, se o Vim for menor que 0. Ou seja, eu quero, então, que meu Vout seja igual a Vim, se os Vims forem maiores que 0, então aqui, por exemplo, 1, V1, 2, V2 volts, tá? E menos Vim, se for menor que 0. Então, se aqui for menos 1, eu quero que seja 1. Se aqui for menos 2, eu quero que seja 2, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico da função de transferência, relação entre saída e entrada, para este caso aqui, o retificador de onda completa, né? Então, eu quero montar um circuito desse. Como que eu faço? Existem algumas maneiras para fazer isso. Uma das maneiras é utilizando o diodo de precisão inversor, que a gente acabou de ver aqui no slide anterior, e um somador inversor, tá? Vamos ver como que isso funciona, então. Então, eu faria esse tipo de ligação, ou seja, o meu sinal de entrada, que é este aqui, tá? Ele entraria, ao mesmo tempo, no circuito diodo de precisão inversor, que a gente acabou de ver ali no slide anterior, esse aqui, né? Tá? E entraria, ao mesmo tempo, em um somador inversor. Dentro do diodo de precisão inversor, a gente faria o quê? Faria ganho 2. Como que eu faço ganho 2? Fazendo com que R2 seja igual a 2 vezes R1, naquele circuito lá. Tá? Com isso, eu vou ter um ganho de menos 2. Isso acontecendo, e eu pegando a saída do Vout B, tá? A saída B, o que que vai acontecer, então? Lá no meu Vout B, o meu valor de pico não vai ser menos VP, mas vai ser menos 2 VP. Por que menos 2 VP? Porque eu tenho um ganho de menos 2 aqui, né? Então, pegando esse valor de menos 2, do valor de menos 2, ele vai dar menos 2 VP. Ele vai amplificar em duas vezes, tá? E a parte positiva, ele vai ter cortado tudo, porque ele é um diodo de precisão, né? A hora que eu pegar isso aqui e somar com isso aqui, no somador, o que que vai acontecer? Primeiro, vamos considerar só a soma, tá? Só pra facilitar a compreensão. Então, se eu somar isso aqui com isso, o que que vai acontecer? A gente vai ter, então, este sinal aqui, ó. Tá? Onde eu tenho menos 2 VP, a hora que eu somo com VP, vai dar o quê? Vai dar menos VP. Então, todo esse trecho aqui, ó, menos 2 VP somado com VP, vai dar menos VP. Tá? Esse trecho que eu não tenho nada, vou somar com isso aqui, vai dar esse valor negativo, igual a VP. Depois, esse trecho aqui, de novo, menos VP e assim sucessivamente. Lembrando que esse circuito é um somador inversor. Então, na verdade, o sinal lá na saída, isso aqui tá indicando só a soma, né? Lá na saída vai dar o quê? Vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer este valor invertido, tá? Com isso, a gente consegue, então, um retificador de onda completa e de precisão. Ou seja, se eu tiver essa tensão aqui VP, é exatamente igual a essa, sem descontar o 0,7 do diodo. Se aqui for 1 volt, por exemplo, variando entre 1 volt positivo e 1 volt negativo, aqui eu vou ter 1 volt, 1 volt, 1 volt, sinal pequenininho, sem perder o 0,7. Certo, pessoal? Só que tem um problema, pessoal. Bom, este circuito aqui, ele é suscetível a erro, tá? A um erro aqui que não é muito legal. Eu não gosto de utilizar esse circuito. Apesar de ser o circuito que é apresentado no livro do Pertence, né? Eu não gosto da utilização desse circuito por causa da possibilidade desse erro. Vejam bem. Olha só que esse sinal aqui tá diferente desse, tá? Esse sinal aqui, ó, está diferente desse. Por quê? Porque se eu não tiver exatamente duas vezes aqui no ganho, tá? Exatamente dois, ele vai acabar gerando um sinal aqui que não é exatamente duas vezes o valor de pico. E é muito comum as resistências não terem exatamente o mesmo valor, né? Tanto pela tolerância, quanto por valor comercial. Digamos que você tá trabalhando ali e precisa usar 4K7, né? Duas vezes 4K7 daria 9,4. 9,4 não existe esse valor de resistência, né? Então, você não vai conseguir um valor, de repente, aí, exatinho, né? Pra usar ele multiplicando por 2. Dependendo dos valores, até consegue. Tem a questão da tolerância também, né? Mas, é... A gente vai ver que tem uma solução melhor, por isso que eu tô falando, tá? O que que acontece aqui, então? Se não for exatamente igual a 2, ou diferente de 2, levemente diferente de 2, esse sinal vai ser um pouquinho menor, tá? Vejam bem, ó. Ele vai ser um pouquinho menor do outro, tá? Isso sendo um pouquinho menor, a hora que eu subtraio aqui, ó, ele não vai chegar lá no VP. Ele vai ficar diferente do VP, tá? E a hora que eu inverto, ele fica aqui. Então, ao invés de ter um sinal bonitinho, que é o que eu queria, dessa maneira aqui, ó, todos eles com o mesmo pico, tá? Vai ter um pequeno, um alto. Um pequeno, um alto. E assim sucessivamente. Vocês podem ver aqui também que na função de transferência também ele muda. Ele não fica com 45 graus direitinho, né? Ele fica com uma inclinação diferente ali, tá? Então, esse é um erro que é muito comum quando a gente faz esse tipo de montagem. Associa aqui um somador e inversor. Eu não coloquei o circuito especificado dentro do diagrama de blocos, né? Mas, é... coloquei só o diagrama de blocos, né? É... com o diodo de precisão inversor, tá? Pra tentar resolver esse problema, tem um outro tipo de montagem. Que a gente pode utilizar, então, um diodo de precisão inversor. E ao invés de usar um somador, usa um diodo de precisão, aquele que não inverte, tá? Como que é feita essa montagem? A gente alimenta os dois ao mesmo tempo. Aqui eu vou pegar do V, Alt, A. E aqui, a saída normal do diodo de precisão. E ajunto esses dois sinais. Vejam bem o que que vai acontecer, tá? Primeira coisa, esse diodo de precisão aqui, agora, ele tem ganho 1. Vejam bem, qual que é a vantagem? Ganho 1 é muito fácil. Você usa todas as resistências iguais, tá? É... não sei o que eu falei. 4K7, coloca 4K7 em todos. Você não tem uma resistência que é exatamente o dobro, né? Pro outro caso, mas aqui são todas as resistências iguais, tá? Aí, o que que você faz? É... com essa montagem, você vai obter aqui... A gente vai obter este sinal aqui, virado pra cima, aqui. Igual a VP, tá? Igual o próprio valor de VP. E aqui embaixo, a gente já sabe que ele vai pegar este valor e este valor. Porque é o diodo de precisão normal, aquele que não é o inversor, tá? A hora que eu junto isso com isso, o que que dá? Vai dar isso, né? Onde não tem aqui esse cara que entra, e onde não tem aqui esse cara que entra. Então, vai dar esse valor. Com isso, essa montagem, eu prefiro... Eu, particularmente, acho que ela é melhor. Porque ela não tem aquela questão das ondas ficarem com valores diferentes, né? É só utilizar todas as resistências iguais aqui, evita aquele problema, tá? Apesar do outro circuito, o seu circuito recomendado no livro do Pertence, e esse aqui não ser citado no livro, eu prefiro esse tipo de montagem, onde a gente associa esses dois sinais. Tranquilo, pessoal? Pessoal, como lição de casa, para vocês estudarem aí, fica então, para vocês montarem esse circuito. No lugar aqui, onde eu estou indicando o diagrama em blocos, do diodo de precisão inversor, montar de fato o circuito, com o amp-op, com o diodo, pegar o valor na saída A, tá? E aqui, colocar o diodo de precisão que a gente viu ali em cima. O buffer com o diodo, colocar ele dentro da realimentação, tomar cuidado, tá? Então, fica aí uma tarefa de casa para vocês, para montar esse circuito aqui, de fato, com os esqueminhas dos componentes elétricos. Tanto este circuito, quanto este outro aqui, tá? Montar os dois circuitos, e colocar eles no papel ali, para verificar como que seria a montagem. Beleza? Pessoal, então é isso. A gente finaliza, então, a videoaula de hoje. Hoje, vimos, então, o diodo de precisão, o diodo de precisão inversor, e como montar um retificador de onda completa de precisão, ou seja, um circuito que não vai perder o 0,7 volts do diodo. Para que isso? Para a gente poder trabalhar com baixos níveis de tensão. Tendo tensões baixas, se tirasse o 0,7 do diodo, eu ia perder praticamente todo o sinal. Então, para sinais pequenos, quando é necessário retificar, a gente utiliza, então, os circuitos com o diodo de precisão. Tendo alguma dúvida, coloca aqui embaixo, que eu respondo... E até a próxima!